Hoje eu vou pedir licença a vocês, hoje eu não vou falar da Copa do Mundo, não vou falar da FIFA, do STJD, nada disso. Hoje eu quero homenagear um dos locais mais importantes na vida de um torcedor, o estádio de futebol. Cada um tem o seu preferido, aquele lugar onde você mais viu seu time jogar, onde você passou a gostar de futebol, viveu momentos de emoção, aqueles momentos que com certeza, pra sempre vão ficar gravados na sua memória. Quem não se lembra da primeira vez que foi a um estádio de futebol? E como qualquer torcedor comum, como nós todos somos, alguns estádios marcaram muito a minha vida, pelas mais diversas razões. Fonte Nova, Parque Antártica, Maracanã, Olímpico de Berlim, Yocohama, Bomboneira, mas nenhum chegou aos pés do Pacaembu. O bom e velho Paulo Machado de Carvalho tá dizendo adeus ao meu time, que finalmente vai ter o seu próprio estádio. Da primeira vez que eu fui ao Pacaembu, aos seis anos de idade, até a última, que se Deus quiser vai ser no próximo domingo, foram 32 anos de encontros e de desencontros, de vitórias sensacionais, derrotas inesquecíveis, goleadas fantásticas a favor e contra, o estádio que eu levei o meu filho pra ver o primeiro jogo dele ao vivo, que eu vi os olhos dele brilharem quando o nosso time entrou em campo. Profissionalmente também, como repórter, como narrador, eu trabalhei seguramente em mais de 300 jogos no estádio municipal. Era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Uma vida dentro daquele lugar. Que a gente volte a se encontrar mais vezes, Pacaembu. Que não te esqueçam num canto qualquer. Da minha memória, você jamais sairá.